Aê! Mais um super vídeo! Galera, é Natal! Você tá empolgado com o Natal? Já fez várias coisas. Eu perguntei ontem na live pro pessoal quanto eles estavam tendo de sucesso. O que que é isso? O que que é sucesso pra você? A pergunta é, você faz o seu trabalho, você faz tudo aí, você tá em busca do quê? De vender bastante? De ter uma marca forte? De conseguir fazer com que a sua marca tenha presença pros seus amigos e familiares? O que você busca? O que é sucesso pra você? Hoje a gente vai fazer um produto lindo, um produto valorizado, ó. É um kit praticamente que eu vou mostrar, tá? Vou ensinar a fazer aqui esse difusor com várias dicas, várias. Mas eu vou fazer várias perguntas também, pra gente fazer com que você tenha mais conexão com o que a gente faz e também consiga entender qual é a mensagem. A gente sempre tem uma mensagem, correto? E aí eu te pergunto, pra que essa mensagem flua, qual é a sua meta? A gente tá em época de Natal, é uma época mais fácil de vender. O que você quer? Às vezes é volume, mas vamos entender como fazer esse volume acontecer. Vamos entender como fazer com que você realmente alcance o sucesso que você tem aí na sua cabeça. Por quê? Muitas vezes a gente tá tão desgovernado, fazendo tantas coisas, que a gente não tem em mente realmente qual é a meta. Às vezes o ter sucesso fica muito amplo. E aí eu te pergunto, antes de começar, o que é sucesso pra você, ok? Hoje, sucesso aqui pra mim é conseguir fazer com que você entenda todos os pontos positivos desse produto. A gente pensou aqui em um vidro, como que ele chama? Bubble? Bubble. Olha, olha que lindo. Esse é um vidro super tradicional, antigão. Isso é de uma vidraria brasileira, tá? Que se chamava Multiglass. Não sei se ainda é a mesma. Multiglass. E esse é um vidro de 550ml até aqui. Até essas bolinhas menores. E a ideia dele é decorar, tá? E perfumar também. A gente sabe quanto as pessoas valorizam o difusor. A gente sabe quanto as pessoas realmente têm prazer de ter um produto desse perfumando na casa. A gente sempre coloca na conta de que com essa quantidade de varetas, isso aqui, a gente gasta mais ou menos 100ml por mês. Então, isso aqui vai durar 5 meses perfumando a casa de alguém. Show, né? Então, ó. Eu tenho que pensar em tudo que envolve a confiança que esse produto vai me passar. Qualidade de essência, o quanto vai perfumar mesmo, como eu vou expor pra pessoa o modo de usar, tudo isso. E uma coisa muito importante. O estilo. Que vai amarrar a ideia do conceito e também vai fazer com que a pessoa se apaixone por um todo. E aí? Quando nós pensamos nessa linha, que é a linha que tá aqui, que é a nossa linha Pet Orc, nós pensamos em uma casa. Uma casa com conforto. Uma casa com espírito do Natal. A gente pensou em família, pensou em união. Por isso que esse cheiro é tão incrível. E hoje eu vou dar pra você uma outra dica de cheiro muito legal, tá? Vocês gostam dessas dicas? A gente já percebeu que combinações de essência, tudo isso, fascina as pessoas. Por quê? Sabia por quê? Porque isso faz se conectar. Faz as pessoas se conectar com o cheiro e se apaixonar mais ainda. Então, lembra sempre disso. São vários pontinhos. Pra eu ter sucesso com um produto desse, o que eu preciso? Primeiro, entender o espírito dessa linha e colocar exatamente aqui. Exatamente nesse kit. Ok? É um kit valorizado. A gente tá falando de uma bandeja. Bubble, chama também. Por que Bubble? Porque ela também tem as bolinhas igual. Olha que legal. Tá? Igual o frasco. Não é uma bandeja cara, tá? Hoje, em dezembro de 2021, a gente tem ela, acho que é 17, 18 reais. Muito legal. E eu vi numa casa de material de construção grandona, uma tal de Leroy Merlin, as bandejas a 80 reais. Eu vi bandeja que a gente vende a 20 e poucos, a 69. Quer dizer, quando você olha, veja no mercado quantas pessoas pagam por ela. Tá bom? Porque muitas vezes vocês veem nas lojas como as nossas, que o produto custa 20. Veja quanto a pessoa paga em uma loja de decoração, em um mercado qualquer. Tá? Pra vocês entenderem quanto vocês podem vender. Valorização é o ponto de tudo aqui, ó. Agora aqui a gente tem um acoplado de informações que estão nessa coleção, correto? O tecido. Esse é folhagem? Chama? Esse chama folhagem? Folhagem. O tecido folhagem, que é um tecido do Fernando Maluí. Um tecido barato, um tecido que a gente usa só um pedacinho pra fazer essa gola. A fita bordô. Aqui a gente tem uma outra folhagem que ela é de borracha, muito legal, que eu acho que chama floresta, tá? E uma pérola. Show, né? E lembra, se você quer fazer os produtos como a gente faz aqui, conseguir entregar do jeito que a gente acredita que seja um ponto de partida. A gente não acha que isso aqui é o melhor mundo, mundo perfeito. Não. Que seja um começo muito legal, tá? Um ponto de partida show. Pra você fazer desse jeito, a gente oferece pra vocês gratuitamente todas as ideias e também todos os rótulos. É só você acessar o nosso site peterpaiva, que é o meu nome, .com.br e você consegue baixar milhares de rótulos gratuitos e imprimir aí na sua casa, como nós imprimimos aqui, em papel verger, tá? 170, 180. E aí, pra que tudo isso fique super redondinho, você pode se inscrever aqui no nosso canal. Sabe esse sininho que tem aqui embaixo? Se você se inscrever, você sempre recebe a notificação dos vídeos que nós postamos às terças e quintas-feiras pra vocês, tá? E aí vai que seja do seu interesse, você assiste e aprende também. A ideia da gente é dividir. Essa brincadeira aqui é um difusor. É um dos produtos que a gente tem maior fluxo de venda e também visualização na internet. O que quer dizer isso? Que as pessoas se interessam. Seja as pessoas do mercado artesanal que faz pra vender, mas seja também o resto da população. Mais de 99,9% das pessoas que querem fazer pra ter na casa. E que já passaram em algum lugar, em uma loja, e viu o preço e quanto é valorizado. E um ponto muito importante, quando as pessoas provam o que eu faço, eu falo, gente, você não deixa a desejar nenhuma marca que eu já vi. Sim, porque a gente foca na qualidade do álcool, da fragrância, da água, tudo isso é muito importante. Fazer com seriedade, tá bom? Ok, passei o recado. E aí agora, ó, vocês viram quanto de coisa eu faço, eu pontuo pra que eu tenha sucesso? Aí na sua casa é igual. Faz também. Tenha a mente organizada pra que as coisas fluam, tá bom? Aí é Deus ajuda. Quanto mais tá organizado, mais Deus ajuda. Vamos lá. Pra gente começar a fazer esse kit. Aqui a gente tem um sabonete líquido e um vidro Dublin, que é bem bizinho. Eu tô bom hoje de memória. Uma semana na aldeia indígena, a cabeça deu uma fluida. Ó, vidro Dublin, tá? Com o pingente ou pode colocar pérola aqui também, que aí fica mais econômico, né? Você compra um pacotinho de pérola, já coloca nos dois. Zero problema. Lembra que é sempre casadinho. Vamos primeiro à receita. O que eu tenho aqui? Um frasco. E hoje, quando a gente fala de encomenda, às vezes você quer fazer só um, só aquela encomenda. Perfeito. Vamos aprender a fracionar. A receita é sempre pra um quilo, correto? Mas você pode mudar isso. Você pode pegar uma calculadora, ver quanto cabe no frasco. Ai, 570. Perfeito. Lembra que a nossa fórmula é assim, 70% de álcool? Pega a calculadora e coloca lá. 570 vezes 70%. Você vai ver quanto você vai ter que colocar de álcool aqui. Perfeito. Ai, mas eu não tenho muita segurança nesse becker. Mede no pequenininho, que é mais seguro, e joga ali dentro. Tá bom? E ai você vai pra fragrância. A fragrância é 20% aqui no difusor. 570 vai dar quanto? 57 vezes 2? 114. 114 ml. Então 115. Ok? Essa diferença pouquinha não vai atrapalhar em nada e nem desmerecer ou desvalorizar o seu trabalho. Mas aprenda a fazer esse fracionamento, porque aí sobra material pra próxima e não fica nada encalhado. Ok? Vamos lá. Pra gente começar, eu vou colocar aqui o álcool. Pra 1 litro eu uso 700 ml. Eu vou fazer meio litro, correto? Então bora lá. Deixa eu tirar aqui, ó. Pra vocês verem. Já falo da fragrância já. Então, vamos lá. Eu vou colocar apenas 350 ml de álcool. Bora lá. Então eu vou colocar aqui. Primeiro sempre o álcool, tá? Essas são as receitas mais fáceis que a gente tem. Um paninho é sempre bom. Dá uma apasadinha. É bom que o álcool já dá uma limpada também. Então, foi. Álcool. Agora eu vou pra fragrância. Duas opções. A opção da linha, 70% cipreste, que é incrível. Cheiro do pinheirinho, mas com aquela nota bem natural, bem gostosa. E 30% boutique, tá? Então, cipreste e boutique. Essa é a primeira opção. E hoje eu vou trazer uma outra opção pra vocês. Gabriela nem sabe. Acabamos de inventar. A gente fez o teste lá, ficou muito bom. Rosa mosqueta, com um toque de lírio rosa. Ficou bom. Ficou bom. Mais forte, mas mais mulher. Mais presença. Sabe se a casa tem uma presença de mãe, assim? Abraço de mãe bem gostoso? Sabe aquelas lojas que vendem pijamas, roupas pra dormir? Bem confortável. Esse cheiro ficou exatamente isso. Mas mãe zona. Mãe zona que é presente ali. Meio matrona mesmo, sabe? É. Mas não é igual sua mãe, não. Sua mãe é mais brava, né? Essa aqui é menos brava, mais carinhosa. Aceita mais, sabe, Gabi? Nada. Ai, meu Deus. Como ela chama? Irene. Irene. Te amo, viu? Amo. Obrigado por ter feito sua filha. Mas não precisava ser tão rigorosa. Que a minha era, mas a sua é pior. Tá certo. Cada um tem um que merece, né, Gabriela? Não. Não era santa não, viu, gente? Vamos lá, continuando aqui. Foco no aromatizador. Voltando. Dez de lírio. Só dez. Porque lírio é bem forte. Gabriela, tá roxa, gente. Hoje, ela perde o couro na casa dela. Ó. Tá aqui. Bora lá? Jogo a fragrância dentro do álcool. Tudo bem? Jogo de volta pra cá pra limpar. No frasco. De novo. E vou fazendo essa brincadeira. Pra quê? Pra misturar. Mas também pra gente conseguir extrair tudo do frasco. Posso mexer, mexer, mexer. Quanto mais eu mexo, mais certeza de que eu estou abrindo a fragrância. Quer dizer, pegando a partícula ali de óleo, de todas as matérias primas que foram feitas nessa essência e dividindo ela no álcool. Esse é o famoso abrir a fragrância. Não é abrir assim. Abrir a fragrância é aumentar o poder de explosão dela, tá? De perfumação dela. Então, misture bem. Nós utilizamos um álcool de milho, um álcool de cereais diferenciado, bem leve, bem legal. Tá? E perfeito pra perfume top. Então tá aqui, ó. Misturei bastante. Ok? Pode passar um minutinho misturando, tá? E aí conversa, põe uma musiquinha. E agora vamos pra... 50 de água, que é a metade do que eu colocaria no litro. Coloquei. Mistura bem. E foi. Tá aí. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a cor dourada. Põe um pouquinho de álcool aqui. Venho agora... Por que álcool? Porque eu vou fazer um corante mais forte e vou jogar um pouquinho ali. Vou fracionar essa cor. Pra gente fazer a cor dourada, eu vou usar uma gotinha de azul e algumas de laranja. É igual o favo de mel, gente. Depois... Põe o pano úmido sempre presente. Mistura bem. E vamos ver? Se já deu ou você tá meio esverdeado, jogo aqui um pouquinho. E ó... Conseguimos! Eu vou mais uma de laranja, né? Só pra abrir um pouquinho, mano. Ó... Dá pra ver, mano? Olha, fica um caramelo. Olha a diferença. Você está um pouquinho esverdeada e esse aqui mais aberto. Perfeito? Paninho. É sempre legal trabalhar em base bancada branca, mesmo que seja um plástico branco, porque você consegue fazer esses testes. Agora eu venho aqui e vou jogar um pouco desse líquido até chegar na cor que eu quero. Eu amejo a cor mais dourada. Olha aqui ela, ó. Tá? Então eu vou pôr mais um pouquinho. Usei quase a metade, mas tá bom. Arrasou? Prontinho? Agora... Pra que esse difusor fique como esse daqui, ó. Quando a gente mexe esse, olha o que que acontece. Dá pra ver aí, Maicon? Ó... Quando você virar as varetas... Olha que show! Fica igual aquelas bolas de Natal, aquelas esferas com tema de Natal, ó. Glitter. Fica... Junturado! Se quiser dar uma agitada na vida e ficar com mais efeito, pode fazer assim, ó. Olha que legal. Olha que lindo. E fica alguns minutinhos isso daí flutuando, tá, gente? O que eu coloquei ali dentro? Glitter Champagne. Pode ser o dourado que você tem aí? Pode. Mas ele é um pouco mais amarelado. Esse aqui fica mais discreto ali. É um glitter mais nobre, tá? Esse é um glitter bem pequenininho. É um glitter que se ele cai no olho, ele não arranha porque ele é redondinho. E esse é o glitter apropriado pro colégio, tá? E o glitter é sempre por tamanho de bolinha. Quanto menor, tá? Mais valioso porque ele é mais nobre, ok? Mas como ontem eu fiz e joguei aqui e deu um trabalhinho pra eu jogar depois no frasco, eu vou jogar no frasco o glitter. Tá bom? Então eu faço assim, ó. Venho aqui e posso até fazer assim, ó, porque ele é tão fininho que ele já cai. Joga um pouquinho. Coloca uma colher de café bem rasinha, já dá, tá? Agora vamos ver se deu o efeito. Sempre com paninho atrás. E agora eu completo o frasco. E aí, deu? Vou ficar um pouquinho mais claro, Gabi, olhando daí. Tá igual. Aê! Esse aqui é um frasco de 570. Eu fiz 500. Honesto, né? Olha até onde tá. Então pode fazer mais 50 ml que ele vai chegar até essa bolinha daqui. Tá bom? Mas tá aí. Nunca enche até em cima. É feio encher até em cima, tá? Agora o que a gente faz? Fecha. E vamos pra parte que vocês adoram, que é o acabamento. Então, ó. O que a gente fez? Fez a parte do aromatizar. E sempre vem a pergunta, mas Peter, não é importante a gente fazer a maceração? É, pode fazer. A maceração, ela aumenta a qualidade do produto. Mas assim já tá bem top. A gente deixou isso aqui nesse lugar. Só pra gente passar, o cheiro tá uma delícia. Tá? Então agora eu vou precisar. Vamos lá. Que aí eu já organizo minha mesa. Cola quente. E pra não ficar escorregando e te queimando. Coloca ali em cima do paninho úmido. Eu ganhei um suporte de cola quente. Ah, pega ali. Aquela caixinha que tá aqui ó, na maquiagem. Essa caixinha. Que aí eu já agradeço. Eu ganhei alguns presentes e não tive tempo ainda de agradecer, tá gente? Por conta da correria de final de ano. Por conta da viagem da gente. Mas tá guardadinho pra aí. Pra eu agradecer. Ó. É Kessler. Ateliê Kessler. Madeira Arte. E Coração. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho não. Que lindo. Olha o que ela fez. Primeiro eu vou mostrar aqui. Cartinha. Eu adoro. É. Olha que lindo gente. Ainda com vapor de carta. Ainda tem vapor de carta. Olha. Deixa eu achar o nome dela. Alexandre Karen. Obrigado pelo carinho. Vou ler com todo amor do mundo. E calma. Tá. Obrigado. E olha o trabalho. Preparados? Pasmo. Olha isso. Eles que fazem lá no ateliê. Olha a madeira. Olha o acabamento disso. Incrível né. Não. E paninho. Agora. Que que é esse paninho que eu coloquei aqui. Agora o que a gente faz. Olha pra que que serve isso. Tanan. Pra posicionar a cola. Tadá. Olha. Gente. Tá chique demais gente. Tá pensando. Piada metida. Obrigado. Amei. Tá. Então ó. É Kessler. Arte. Arte. Coração. Acho que deve ser Kessler o nome do Insta. Pra vocês também. Ele tem o de. Também ganha. Comprarem o desse. Ganhar fui eu né. Pra não ficar dando as coisas dos outros. Ó. Vamos lá. Que que eu faço agora. Tecido. Esse tecido ele vem meio metro. Dá pra vocês fazerem muito acabamento. Sachê. Um montão de coisas. Então eu vou colocar o que que a gente separou aqui. Bolinhas. E por último um pincel. Que eu já vou explicar o que que eu vou fazer com esse pincel. Pra começar. Vou por aqui pra não te atropelar. Tá. Pra começar. Eu preciso de um pedaço do tecido. E ontem. Eu utilizei a borda. Que tem. Essa parte aqui. Que muitas vezes a gente despreza. Tá. Que que eu vou fazer. Vou cortar aqui. Quadrado. Ó. Aqui tem 25. 25 por 25. Aproximadamente. Pode puxar. Aí ele sai retinho. Você puxar. Com jeitinho. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai. Colar ele assim ó. Tá. Mas pra que. Deixa eu ver. Se eu arranjo um jeito ali. Organizar minha mesa aqui. Pra que não fique essa bordinha. Aparente. Eu vou fazer assim ó. Só porque. Olha como o acabamento ficou bem direitinho. Tá. Então. Eu venho aqui. E vou. Passar um fiozinho de cola. Pode ser cola pano também. Ou cola branca viu. Pra isso aqui serve. Então o acabamento. É bem facinho. Mas tem vários truques. É muito legal. Porque. A ideia. Desse vídeo. É a gente falar sobre o difusor. Falar sobre esse conceito. E a gente colocar. O mesmo. Aprender a colocar o mesmo conceito. Nas coisas. E tá aqui ó. O que eu fiz. Peguei a bordinha. Tá certinho. Correto? Agora eu viro. Deixa eu medir. Ok. Deu. Feito. O que que eu preciso agora? Fita dupla face. Assim. Porque eu não consigo. Colar. Ele aqui. E deixar. Fixo. Se eu não colocar a fita dupla face. Por quê? Porque ele escapa. A gente fez ontem. Tá? Então pra não escapar. Fita dupla face. Ou fita adesiva. Passa uma fita adesiva. Depois passa ela ao contrário. Que a cola fica pra fora. Uma dica que a gente já fez. Aqui. Agora. Será que tem o elástico Gabi? Hum. Eu usei ontem elástico de dinheiro. Pra quê? Pra poder primeiro segurar o bichinho. Ó. Põe aqui. Olha que. Olha que simples. A Gabiela já achou um elástico. Porque eu já tô ouvindo o barulho do bichinho ali. Obrigado. É uma missão. Ó. Ah, era um. Era do... Ó. Vem aqui. E prende. Tá? Coloquei já na posição que eu queria. Tá na posição. Vou subir só mais um. Aí. Calma que vai ficar bonitinho, tá? Ó. Só pra segurar. Vem aqui agora. E vou... Passar a fita. Aonde tá a dupla face. Importante a dupla face, tá? Então, ó. Fita pra baixo. Esse vidro, ele tem uma base bem legal pra você abarrar. Então, ele te ajuda bastantão. Laço. Deixa eu fazer o contrário pra vocês verem o que eu tô fazendo, vai. Ó. Coloquei ele pra baixo. Vem pra ver? Laço. Duas. Faço de trás. Rodo ele. E vou pra brincadeira do nosso laço perfeito. Seguro. E agora eu vou arrumar, ó. Tá vendo? Que um sempre vira. A gente arruma. Feito isso. Laço pronto. Provado aí, né? Agora a gente tira o elástico. E a gente já não tem mais o perrengue, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. E aí você agora só arruma a bordinha. Arrasou. Quase pronto. Obrigado, Gabi. Agora eu vou fazer o seguinte. Pego a cola também e vou pegar um pedacinho dessa folhagem. A gente tá usando ela na tardeira, né, Vitinha? Não acaba nunca. Ó. Um pedacinho pra gente pôr pra cima. E posso pegar um pra gente pôr pra baixo. Vem com a cola. Óleo a referência. Venho aqui, ó. Vou colocar atrás do laço, ó. Então eu venho aqui. Põe a cola. Rodo pra não ficar com a fita. Puxo o laço e ponho ele pra trás. Opa. Não ficou com fiozinho, mas eu colei o fiozinho dele. Aí. Agora. Vou colocar mais um pra baixo. Não se preocupa da colinha aqui porque ainda vem a pérola. tá? Então, ó. Um pra baixo. Calma aí. E a pérola no meio. pra gente ter um acabamento. Show, né? Facinho. Vamos lá. Tô tentando ser organizado aqui pra gente ver o que que a gente vai finalizando. agora tem dois charmes. Tem dois charmes. Um é uma fita que a gente passa por baixo, ó. Por baixo do laço. Ó que simples. Dou um nó. Pode dar um nó. Só um tá bom. E o que que eu tenho? Dois tios. Correto? Até aqui tá fácil, né? Vou vir isso pra vocês. Agora eu venho aqui, ó. E faço aquele toinhonhãozinho. Então eu venho aqui, ó. E faço isso, isso. Feito. Ó o que eu tenho. É muito facinho, né? Muito legal. Isso aqui é um cordão aramado. Vem mais de 100 metros. É muito legal. Às vezes você olha e vê o preço, mas dura muito tempo. E vale super. Aí, ó. Nosso toinhãozinho. Muito legal. Muito natalino, né? E pra finalizar, a gente imprimiu no papel verger a tag. Faço assim, ó. Pego outro araminho. Aí pode ser até uma linha, se você quiser, tá? Ó. Aqui a gente tá usando tudo dourado. Faço assim. Nossa, o cheiro tá muito bom aqui do lado. Essa rosa mosqueta é muito incrível, gente. Se vocês não conhecem, é inspirado no jador. Só tem um cheiro floral mais suave. Fica muito legal. Então, a mulherada aí... É o perfume que mais vende no mundo, tá? Então, por isso que a gente tem o Jade, que é inspirado e reprodução mais fiel do jador. E esse aqui, ele é mais florado. É bem gostoso. Ó. Feito isso. Agora, eu venho aqui e posso até dar outro nozinho. Por que esse nozinho? Porque aí ele não vai ficar tão ali pra cima. Como assim? Deixa só um dedo aqui, ó. Ó. Tá? Um dedo. Coloque aí o nozinho. Por quê, Peter? Porque agora eu venho aqui de novo por baixo. Passo ele. E olha como ele fica ali pra baixo. Se eu não tivesse feito o nozinho, ele ia ficar bem ali no gargalo, muito em cima. Faz as voltinhas aqui atrás. Corta o excesso. E tá feito. Vou mostrar como ficou atrás, tá? Só pra vocês verem o acabamento. Olha atrás. Arrasamos! Ainda não terminamos. Calma. Vamos falar sobre a vareta, aí a gente entrega tudo. Aí é sucesso. Qual que é a pergunta inicial? O que pra você é sucesso? Pra gente é ensinar com detalhes. E fazer com que você realmente entenda tanto o porquê, como todos os pontos que a gente fez com que esse produto aqui se torne realmente parte dessa linha. Esse vídeo tava lá no nosso outro Natal, que é o Natal Encantado. E a gente falou, vamos usar ele em outra linha só pra as pessoas verem essa versatilidade. A gente conseguir trocar, mas não perder o estilo. E a ideia aqui agora é falar sobre as varetas. Ó. Mesmo produto, praticamente, mesmo acabamento, tudo aí igual. E a ideia é você conseguir fazer com que o seu produto perfume, tá? E faz muita diferença a quantidade de varetas. O tamanho das varetas. A gente tem vários vídeos explicando sobre isso. Sempre, praticamente, três vezes o tamanho do frasco. Importante. E isso daqui precisa, tá? Ser recalibrado aqui a quantidade de produto na vareta. Agora, recarregado, eu vou abrir ao ponto de que essas varetas tapem ali o fluxo ou a saída do álcool. Se ela tampou, o que tá ali dentro é refil, tá bom? Se tiver, como as pessoas fazem, seis varetas. Você já deve ter visto a famosa anteninha de barata. Ó. Já virou assim, né? O que é que é novo aqui. Já viu bastante assim, né? Assim, ó. Aí, a infeliz... não, a Luna. Ela manda mensagem. Acabou muito rápido, meu. Não perfumou nada. Por quê? Evaporou e não perfumou. Quanto mais vareta, mais possibilidade da brisa passar e realmente perfumar o ambiente. Se a gente tiver assim, perfuma menos e gasta mais. Quer dizer, não é nada econômico. Tá? Um desperdício. Se tiver assim, minha senhora, se prepare pra sua casa ficar perfumada. Tá bom? Ó. Aprenderam? Quantidade de vareta, tamanho da vareta e tudo que precisa pra realmente seu produto. Além de ser bom, ele ter eficácia. É isso, né? Ser eficiente e trazer resultado na casa das pessoas. Então, ó. Lembra de tudo isso. E outra. Muitas pessoas não sabem como usar. E você é responsável por explicar isso. Ok? Aí, realmente, você vai ter sucesso. Então, ó. Um feliz Natal. E que o seu Natal seja cheio de união. Que é o que representa isso. Amor e conforto. O conforto do abraço dentro da sua casa. Que Deus te abençoe. E a gente te espera sabe aonde? No próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!